Música 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 Essa bola pra quem deu? O homem, pô! Ei, Marpa! E você sonha em ser jogador de futebol, pô? Sonho, mano. Desde pequenininho. Você nunca jogou profissional, pô, né? Já, já joguei na base do Portuguesa. Já joguei nas 40 Flamengo. Só pra uns anos. 19. Você joga campo ou futsal quadro? Eu prefiro campo, mas futsal também eu jogo aqui. E você joga que posição? Ponto esquerdo no campo. Ponto esquerdo, pô. Ou meio esquerdo. Será que existe algum time? Se algum time chamasse aí, pô, mano, não tô errando na hora. Se for hoje, já vou. Sério mesmo? De uma jogada mesmo. Caralho, nós jogamos hoje, galera, futebolzinho. Você joga muito bem, pai. Ah, brigadão, mano. Acho que só falta... O final também falou que joga muito bem. Só falta, acho, um pouquinho de massa, eu achei. Você foi escorrega, escorrega no campo. Você sentiu isso? Sim. Olha os caras que eram muito gorduchos lá. É, os caras eram mais pombadinhos. Cara, você em quanto de altura? Você é alto, mano? É, 1,75. Às vezes, galera, o que falta realmente é esse tipo de oportunidade, sabe? O cara tem o dom, joga bem e falta algum time serviço, algum empresário, alguém, algum canal. E hoje você vive de rede social, tipo, vive de TikTok. Você tem quantos milhões de TikTok? 1,8 milhão de TikTok. 1,8 milhão de TikTok. E aqui com a gente, você viu alguma oportunidade de, porra, evoluir mais isso? Sim, pra caraca, mano. Desde o dia que tu me mandou mensagem, dali eu já, porra, criei outras expectativas de vida, tá ligado? Por isso que eu não pensei duas vezes, mano. Aproveitei a oportunidade e vim. E hoje tá aprendendo alguma coisa com nós? O que que você aprendeu nesse dia aí, tipo? Muita coisa, mano. Papo reto. YouTube? Isso é outro mundo? Cara, tu entra na casa com a energia de outro mundo, tá ligado? Com a vontade de vencer. Todo mundo come. Geral é do amigo, geral é do bem. Ninguém querendo pisar em ninguém, tá ligado? A energia é outra. E as meninas, tu da hora que você morre, pô? É. É isso, entendeu? Minhas meninas tão o quê? Trampando, não tão, não? Sim, pra caraca. Geral lá ralando pra caraca duro. O editor também, caro de... Caro de dia e noite, dia e noite eles tão lá. Eles tão lá. Eu fico direto com eles, tá ligado? Lá geral é empenhado, mano. Pô, mano. Se eu te dar um conselho e eu te ajudar? E eu vestir a camisa um pouco tempo e dar toda a estrutura que eu tenho pra você montar um canal de futebol. Serão, mano? Ah, mano. Eu conheci alguns canais de futebol interno e eu vi... Não, mas vai chorar aí que não. E eu vi que o que eles têm em comum são o gosto pelo futebol, a vontade do futebol, frustração de não ter sido jogador. Pô, eu não fui jogador, porra. Vou reclamar, vou chorar? Não, vou montar um canal. Sou bom, tenho influência. E teu teu goro, pá. Caralho. E aí, por que você não monta um canal de futebol, velho? Tipo, já tem conteúdo, pai. Eu consigo o quê? Disponibilizar a quadra de futebol que a gente tem amanhã pra vocês ter um espaço seu pra jogar. Aqui, que já é um campo, pai. Então, galera, vamos brincar de futebol com as meninas. Começa apelando, entre aspas, futebol com as meninas. Daí a pouco, pum, Robinho tá aqui, pai. É, verdade, mano. Tem outro jogador ali. Eu conheço um empresário de futebol ali, dá pra ir lá amanhã. Fala, ó, tem esse jogador aqui, pá, que quer montar um canal. Tá aqui, ó. Verdade, mano. Então, tipo, às vezes você tá lá na sua casa preso, você tem um ponto a potencial. 3 milhões de... Eu conheço, galera, que tem muita gente que tem muito seguidor, mas não consegue monetizar isso, porque fica preso a um TikTok, sabe? Fica preso a alguma coisa. E quando eu entro na minha vida, mano, eu falo... Você já tinha pensado em montar um canal de futebol? Não, nunca. E aí, pai, imagina você lá no Rio. Olha o seu... Olha o conteúdo. Você invadindo no meio da favela. Mano, tem favelado no Rio de Janeiro que joga muito, pai. Futebol de praia. Olha o conteúdo que você tem no Rio de Janeiro. Futebol de praia. Invadir a... Você tem conhecimento na favela. Ninguém vai te barrar, tio. Aí tem um visionário. Imagina você pulando lá no meio da favela, divulgando um moleque que tem 12 anos pra jogar futebol. Daí a pouco, você é o empresário do moleque. Joga, chama ele pro seu canal. Pai, você tem um futebol Fifistreet. Imagina. Nunca vi um Fifistreet. Eu te ouvi, imagina você fazer um Fifistreet lá no meio da favela. Lá tem que dizer, tipo, desse tamanho, favela, 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 tá vendo no meio do campo? Tem, não tem? Ah, então, pai. Tem. E você tem uma hora lá, velho. Pede lá permissão pra galera. Galera, vou gravar um conteúdo aí, ajudando a divulgar. Aqui mesmo, pai. A base dos caras é só. Se a gente for lá no Santos, deve ter umas mil pessoas lá na porta do clube querendo oportunidade. Sendo que você pode ser uma oportunidade pra pessoas que estão começando agora. Porque tu é 19, pouco velho. Imagina você divulgando um moleque 10, 12, 13 anos lá no Rio. Moleque brabo, canela seca, joga muito. O pouco que você tem é muito pra ele, porque ele não tem nada. Hoje você tem 1.500, tem 2 milhões de seguidor. Pra ele não é nada. Pra você não é nada. Mas pra ele é muito, pai. Muito, muito. Imagina, pai. Tá muito melhor. E aí? Vamos aí? Pensa primeiro. Eu quero que nesse tempo que você esteja comigo, você pense nessa possibilidade. Nome do canal. Primeiro, possibilidade de ter um canal de futebol. Segundo, possibilidade de nomes. Terceiro, montar o canal. Eu digo isso porque eu vi o desimpedido. Você acha que o fulano é só jogar, mano? Eu tô jogando de olho na bola, vendo toda a estrutura. Todo o dinheiro movimentado. Todo o seguidor movimentado. Você pode mover isso, pai? E aí? Da hora, mas caralho, mano. Quem sabe, pai? Apoio é até vocês que deram. Começa tranquilo, gente. Começa igual eu, gravando. Pum, pá, pum. Joga o conteúdo do futebol dentro do seu Instagram, dentro do seu TikTok. Olha, galera. Vou montar. Pum, pá. Quem apoia, galera? Da hora, mano. É moleque de 2 milhões de seguidor. Com humildade no gol. Ganha na 1.500 reais. Pra você é muito, fala, não é? É, pra caralho, pessoal. Tá ligado? Pra mim, as pessoas, é muito. Mas pelo potencial que eu te vejo em você, não é nada, mano. Você tá, tipo, nadando, nadando. Um puta nadador, mas tá na prainha ali, ó. Sendo que você pode ir pro mundo de navio e desmembrar o mundo, pai. E falta de você é o quê? Mais malícia nas redes sociais. Mais malícia na onde você tá. E, pá, é aproveitar o máximo. Quem sabe até o Neymar faz uma raça pra cima, tu tá feito. Pedindo com humildade e humildade que você tem. E, Neymar, menino Ney, você me mandou pá. Eu sou isso. Neymar, chega nesse vídeo aí no Neymar, porque... Você ganhou de quem, sua camisa? De Neymar. Ele mesmo, do homem. Do homem? A bola dele? Dele. E, menino Ney, faz uma raça pra cima aí, pum. Hoje eu tenho amigos de jogador. É goleiro do Santos. Trombei ele no rolê. Tipo, rolê não, na casa. Quem sabe eu te levo lá, pá. Faz um conteúdo aí. Lá no Rio, pá. Já bigol tá aqui também agora, já. Você viu? Entendi. Mas a gente faz um tipo um puta mutirão pra ele ver você. Você é um cara do bem, um cara que quer a positividade. Acredito que ninguém vai negar, mano. A humildade abre portas que ninguém abre. A humildade... Quem tentar bater contra a humildade, volta de ré, mano. Uma lei é Deus e outra lei é a população. Minha galera curte isso. Você tem essência, pá. Então, marcha, pensa no canal de futebol. Põe meus editores pra te ajudar nesse primeiro momento. Segundo momento, te empresta as moé pra fazer um conteúdozinho mais pá, no meio da praia, jogando futebol e pá. Sensual, não é pornografia, não é nem porra nenhuma, não, galera. É algo pra mover isso aí. Fim feio e invertar. Depois você joga o conteúdo mais sério no futebol. E aí, pai? Já tinha pensado isso na sua vida? Nunca, 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 nunca. Eu quero que hoje você não durma, Mataroto. Você vira pro lado, vira pro outro. Fala, qual o nome eu coloco? Galera, você que não acompanha, é seu Ed. Eu gosto de ser chamado como? Só Ed, né, pai? É, Ed. Ed é bonitinho. Ed é bonitinho. Lá na favela, os outros me chamavam de Ed, por causa que é Edivando. Mas aqui todo mundo tá me chamando de Ed, então eu gostei de Ed. Então, ó. Vocês sabem que é puro e que não é no meu canal. Olha isso aí, o sorriso, pai. Você tem ideia, mano? A mãe dele tá louca. Tipo, toda hora me pergunta, ó, cadê, cadê, cadê? Me lembra muito minha mãe, velho. Mano, tu sabe que muitos queriam estar aqui, tá ligado? No meu lugar. Por isso que eu valorizo pra caraca, mano. Tô aqui do meu lado toda hora. Quero te dar um abraço, tá ligado? Te agradecer por tudo. Você é louco, tá ligado? Tamo junto. E acredito que nada é por acaso, mano. Eu valorizo pra caraca, tá ligado? Quem me dá chance, quem me ajuda, tá ligado? Leva-me pro resto da minha vida, mano. Uma oportunidade de jogar um cometa, pai. Qual foi que você escreveu um cometa? Uma oportunidade assim, grande? Não, cometa passando no céu. É, acho que... Faz tempo. Tá vendo aqui agora, pai. E quem sabe, sei lá, daqui a 10 anos vai ver outro. Mas o cometa tá aqui, pai. Sim, tem que aproveitar o máximo. Aproveita a bola do menino Ney, faz o conteúdo com a bola, ó. Sei lá, dá até o nome do canal. Bola do menino Ney, sei lá. A bola? É de Ney. É de Ney, sei lá, pai. É de Ney, sei lá. Mas acredito que pode ser mais abrangente. E o Leymar, você se limita. O Leymar, ele acaba a carreira. Obviamente que ele é um dos maiores influenciadores do futebol, mas quem sabe... E o futebol, puta, amplo, pá. Pensando em contrato, pensando em visualização, puta, amplo. Então, pá, oportunidade é isso aí. Quem sabe. Manda um recado aí pra galera. Se quiser, mano. Paz, é papo reto. Tô empenhado pra cá. Fiquei muito feliz com as dicas do Toguro. Papo reto, mano. Nunca cheguei a pensar em bagulho assim. Ele é muito visionário. Papo reto, cara de outro mundo. Por isso que eu sempre valorizo ele, tá ligado? Tá aqui. Agradecer ele de coração. Papo reto, pai. Vai. Então, obrigado por tudo você que acompanhou até aqui. Toguro, tamo junto. O que você acha do meu futebol? O que falta, pai? Coisa linda, né, mano? Só falta mais como. Aquela gima, aquela gima. É, hoje eu não gostei muito do futebol porque foi seis pessoas. Seis contra seis. Ah, ficou muito cheio, né? Muito cheio. E eu sou uma pessoa que, se rolar pra mim, eu vou chutar no gol. Eu não tive oportunidade de chutar no gol, pai. Eu sou o cara dedão, pai. O futsal meu era isso. E meu time uma vez ganhou porque eu fiz três gols nesse tipo. Uma na semifinal e dois gols na final nesse tipo. Eu não sou o cara que joga bem. Não jogo bem. Eu não sou o cara de drible, pá, firula. Mas tem um chute bom. Mas eu tenho lá um chute bom. Uma finalização. Finalização boa. Então eu sou o cara que joga o corpo, fico aqui. Ou eu rolo pra alguém, ou eu pego e tá livre é dedão. Esse é o meu futebol. Não sou bom no drible, não sei fazer porra nenhuma. A única coisa que eu sei fazer é chutar. Tinha uma resistência muito foda. Mas agora, pelo fato de anos e anos sem jogar, acabei perdendo essa resistência. Tô voltando agora. Depois de 30 anos voltando aí. Depois de 30 anos não. Joguei meu último jogo, meu federado, foi faculdade. Com os campeões aí em Interfatec. Joguei também na minha faculdade aí em Bimorumbi. Fomos campeões. Nesse jogo, tocou pra mim. Metido bem. Gol. Sou finalização, pai. Tamo junto. Deixa o seu comentário. Quem apoia, deixa o like. Merece mais de 30 mil likes aí pra apoiar e você se motivar. E já se inscrever no seu canal aí futuramente. Quem sabe. Tamo junto, pai. Marcha? Tamo junto, mano. Muito obrigado por tudo. Até a brava, pai. Até o melhor que nós temos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.